Aquela chave que a gente estava colocando ali, é medida aqui né, quando a gente coloca assim né Salve, salve galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo, hoje um vídeo técnico Conhecendo o sistema de regulagem da embreagem, Embreagex, a embreagem dos campeões, se liga galera Segurança, a última das últimas, as vezes o cara... Aquecimento maior tal soltou, então a gente vai ter... Então esse vídeo foi gravado na oficina DNS em Osasco, a oficina do atual recordista nacional da Turgo B, Fabiano Porres A facilidade disso Denis, a gente usava calcinha né, a gente colocava calcinha para colocar mais carga ou tirar carga E aí gastava o disco, teria que pegar e refazer tudo de novo né E isso você não consegue fazer com a embreagem no lugar, isso a gente conseguia fazer só tirando o câmbio Sempre tirava o câmbio A nossa vantagem aqui, é que a gente vai conseguir fazer com o carro montado, entendeu? Que a gente faz uma abertura embaixo do câmbio, que é normal até a gente usa para uma refrigeração a mais na embreagem E por baixo do carro mesmo, sem tirar o câmbio, sem remover ele, a gente consegue fazer essa carga de mola Reparem na mola, a diferença é que ela vai começar a se ajustar, ela vai abaixar Olha devagar, aqui ó, você vai conseguir ver que a mola vai abaixar Aqui está colocando carga na embreagem, certo? Então existe, quatro pontos de regulagem e esse é a trava E esse aqui é o pino de segurança Então existe Então Denis, o trabalho que era de colocar as arruelinhas É, facilitou nossa vida né E aí agora colocou carga, se você reparar aqui, ela está cada vez mais para baixo com mais carga Quanto mais para baixo ela está, mais carga tem Mais carga tem É isso aí, você vê que a mola, você vê que a diferença dela que ela está vendo, ó Sim A abertura aqui ó, a mola está pressionada para baixo, então ela está dando carga na embreagem A gente tem essa regulagem agora, se a gente quiser deixar com menos carga Agora vamos supor que grudou demais E aí agora eu preciso Eu vou pedir para o meu assistente aqui soltar Vai lá, assistente Não, assistente não Agora a gente vai, agora se você começar, vai soltar os pinos de segurança Né, os parafusos de segurança É isso aí Automaticamente você vai reparar ali Quando ele começar a voltar uma carga Aqui você está soltando a trava Repara aqui ó, que existe aqui agora Aqui já tem o que? Um milímetro Vamos digamos de... Ele vai soltar, ó Ele vai, pera aí, vai voltar agora Agora ele está Tirando carga Olha a mola Olha a mola Vamos ver a mola Essa tinta aqui ó Vem cá Esse verde Esse verde E o branco E o azul Essa são Essa é a nossa referência Sim Tá? Então, se eu quiser mais carga Eu vou tirar do verde superior que é o de cima E colocar no branco Exato E aí nós vamos ter a primeira carga inicial Sim A segunda é o azul Sim Então, conforme a gente vai girando ela A gente vai dando mais carga Então você vê que nesse ponto está sem carga Você vê que a embreagem está desregulada Digamos que ela está desvelada Isso Automaticamente quando ele for soltando Se você reparar aqui na membrana Ela está torta Porque ela vai começar a subir agora Porque ó É isso aí Então galera, aqui ó Ela vai começar a subir Então vão começar a tirar a carga Isso Então é exatamente isso Vamos soltar ela aqui E vamos deixar na regulagem original Processo bem simples Porque Antes O que o pessoal faz? Solta tudo Pega o paquímetro Média a distância Aqui né galera Média a distância Ah, está com 0,5 Está com 5 milímetros Aí vai lá Põe o ré linha 6 Entendeu? Agora quando esse processo Vamos voltar ela para a regulagem original Aqui ó Olha a diferença galera Vai soltando Ela já começou a subir Olha a bola Está solta Aqui eu vou soltar Vai soltar Já vai subir Repara Olha Olha ela subindo Olha Olha Exato Começou a subir Olha Voltou Esse é o último ponto Esse último ponto está baixo Subiu Exato Aí é a nossa regulagem Aqui agora Para o ponto inicial Zero Isso aí Agora a gente acerta a regulagem Volta a regulagem Todos eles Voltou a regulagem de todos Volta a regulagem de todos Zero, zero Zero, zero A área de mola Exatamente E aí também você tem a questão seguinte Com uma arruela Se ele pegar arruela de lá Um milímetro Um milímetro E vários tipos de arruelinha Aqui você consegue dar um pelinho a mais Um pelinho a menos A gente coloca o quanto a gente quiser De carga Inicial Final Tudo vai depender da força Torque do motor do carro É que varia pra caramba De carro pra carro Isso aí Um turbo B Usa bem menos carga Do que um turbo A Um exemplo Entendeu? Então É bem fácil mesmo Aí a invenção do nosso amigo O Pelé das embreagens Pra facilitar A nossa vida aí É isso aí E o volante já vem balanceado Só pegar Já vem balanceadinho Só montar Estamos só esperando aí Pra nós Fazer a montagem É isso aí galera A embreagem agora Você já vai conseguir desmontar ela Pra você ver Vamos tirar ela fora Explica aí Denis A questão da regulagem E a facilidade No dia a dia Vamos lá Como a gente estava falando Nós estávamos mostrando A parte A parte de regulagem Com a chave aqui Agora eu vou Tirar o plator aqui E mostrar pra vocês Aqui A facilidade Que é pra gente Agora Colocar a carga Tirar a carga Do plator Então é o seguinte Platorzinho normal Aí vem com as placas Aqui Aqui É A nossa Regulagem Pra carga Do platô Então Aquela chave Que a gente estava Colocando Ali Dentro do platô É essa regulagem aqui Tá vendo Essa é a regulagem Pode perceber Então a placa Apoia aqui Isso aqui ficou Como uma contraporca Na verdade Então O pino de fixação Do platô São esses Tá vendo aqui São esses E esse A placa vem E apoia Aqui Então isso aqui Ficou Como uma contraporca Então aqui A gente consegue Fazer a regulagem Tá vendo Carga E tirar a carga Colocar a carga E tirar a carga Esses risquinhos Que a gente fez aqui Que é a nossa referência E o ponto Que é medido Aqui Quando A gente coloca Assim Aqui Aí coloca E você medir Essa distância Isso Eu fazia o que Pra mim saber Quanto A minha referência Cada um Mede de uma forma Tem gente Que gosta de medir Pela mola E tal Mas a minha referência Era o que Eu pegava o paquímetro E media aqui Né A distância E aí eu sabia O quanto eu Queria de carga Ou não E aí automaticamente Quando você sobe aqui Isso Aqui a gente sobe Agora Ou a gente tem Mais carga Ou a gente tem Menos carga Então Ele ficou Como uma contraporca O platô Apoia aqui Aqui é o aperto Da placa Né E aqui É a contraporca Aonde a gente vai Ter a regulagem Exatamente E esse vol Aqui é o parafuso De segurança Isso Existem três Parafusos Que a gente fez É A gente não A RT Fabricou Que é O parafuso Segurança A última Das últimas Às vezes o cara Esqueceu A segurança Torquiu Torquiu As vezes Deu uma vibração O aquecimento Maior Tal Soltou Então a gente Vai ter Esses três Parafusos Aqui Um Dois Três Parafusos Aqui De segurança Então Além Além Do aperto Da placa Que é Os Allen 6 A gente Tem Três Allen 8 Para segurança É isso aí Agora é Pô Na pista E ver os números Vamos ver como é que funciona Vai nesse bichão Aqui Esse aqui é o Turbo B DNS Vai lá E aí Aí Terminamos de apertar agora a embreagem Colocamos Tá tudo certinho Pra gente ter a real certeza Que a porca de regulagem Ela É uma porca Que ela fica calçada Com o platô Tá vendo O aperto tá Perfeito Tá vendo Ela realmente é uma contra porca Tá Então Aqui ó A gente conferindo Se ela está solta Ela não está solta Tá O platô Foi apertado Os parafusos Os Allen 6 E os 8 E os 8 Que é os 3 De segurança Ele está Apoiado na porca De regulagem Então ele Então ele A gente conferiu aqui Carga Beleza 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 Agora é hora de pôr o brinquedo Vai Levanta O que é o Apoiado Não se não for no pincelar Marcelo Apoi E aí Coisa linda Marcelo Olha o Marcelão 6x6 6x6 Marcelo Você é louco, ele tirou o pé antes mano 6x6, 14 Churrasco 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 Churrasco